E 2021 chegou finalmente, eu estou aqui com os meus amigos queridos Paulo Rodrigues e Arthur Pereira do CineRG, que eu amo tanto Muito obrigado por estarem junto com a gente aqui do Casa do Cinema Brasileiro E aí Paulo, e aí Arthur, tudo bem com vocês? E aí, beleza? E aí Rodrigo, tudo bom? Pra quem não entendeu, eu sou o Paulo e ele é o Arthur, viu? E também é uma honra estar participando desse vídeo de final, desse programa Vídeo de Final de Ano com você na Casa do Cinema Brasileiro Foi uma honra a gente receber o convite, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, eu que agradeço Fala um pouquinho do CineRG, o que é o CineRG? Conta aí pra galera Vamos lá, o CineRG, Rodrigo, é uma página que nasceu nessa quarentena E veio justamente pra acalmar os ânimos, os hormônios das pessoas A gente falando de cinema, né? Foi uma ideia que surgiu na quarentena Com o propósito de acalmar as pessoas Já que as pessoas iam ter que ficar trancadas nesse processo de pandemia Só que nem a gente achava que a página, tipo assim Ia deslanchar dessa forma, sabe? Ia ter, tipo assim, esses caminhos que tomaram Chegar onde chegou Ia ser só eu e o Arthur a princípio na página E hoje não, a página possui editorias E são seis pessoas, né? São seis pessoas hoje São seis pessoas hoje São seis pessoas hoje E cada uma fala de cinema Só que com um olhar diferente, com um ângulo diferente Com o seu jeito de assistir cinema E assim nasceu o CineRG Que legal, que legal Os endereços vão estar aparecendo aqui no GCzinho aqui bonitinho Pra vocês seguirem Seguir a gente e todo mundo, né? Pra gente crescer aí E o caso do cinema também começou na quarentena Então, quer dizer, a gente começa aí no meio do caos Mas pra fixar e firmar como veículos bacanas, importantes aí Pra esse ano de 2021 E estamos resistindo É, resistência Sobrevivendo Sobrevivemos, né? Agora tem mais um ano pela frente Vem vacina e vamos embora Não, mas vai dar bom Vai ser melhor Chega Chega Bom, vamos falar do cinema brasileiro Que teve a sua estreia Teve alguns filmes que estrearam Aí também no sufoco Também com bastante dificuldade Com as salas de cinema fechadas Muitos foram pro streaming Vamos começar falando do Oscar Porque tá tudo uma vibe Em torno do Oscar aí O Brasil no Oscar Será que o Brasil vai pro Oscar? E eu sei que vocês assistiram O documentário do Hector Babenco O documentário esse Que é dirigido pela Bárbara Paz Que foi indicado pela Academia Brasileira de Cinema Pra pintar uma vaga Essa vaga só vai ser anunciada lá pra março Então a gente tá na expectativa aqui na torcida Mas fala aí pra gente Como é que foi esse documentário? O que vocês acharam do documentário? Então, eu assisti o documentário O Babenco Alguém tem que ouvir o coração E dizer parou Dirigido por Bárbara Paz A minha opinião Acho que É uma homenagem ao cinema Ao trabalho do diretor Do Hector Babenco Que é um trabalho de peso Um trabalho muito Bem conceituado E eu tenho alguns adendos Assim, né? Tem uma pergunta antes, Rodrigo O que você sente Que esse alvoroço Que esse burburinho de Babenco Que vai ou não vai Concorrer ao Oscar? Você não acha que isso Tá muito propaganda de marketing? Porque, por exemplo Eu acho Eu fiquei muito triste Por exemplo, vai O ano passado Vida Invisível Eu tinha certeza Que dessa vez Ia acontecer O Oscar Ia sair Apesar de o filme Ser incrível Ele não é o meu preferido Lógico Eu queria que Todos os méritos Fossem entregues A Bacurau, né? Mas, enfim Infelizmente Não aconteceu Mas quando eu assisti Vida Invisível Eu tinha o sentimento De que dessa vez vai E assim E não foi E hoje tem esse Burburinho master, né? A respeito de Babenco Você acha que realmente vai? Ou você acha que é só uma Uma campanha de marketing? Sabe? Uma campanha de marketing Por ser Vai um documentário A respeito do A respeito do Hector Babenco Por ter sido a Bárbara Paz Que sabe Que dirigiu O que você acha De tudo isso? Eu acho A Bárbara Paz Bárbara Paz Ela tem um nome Bem famoso Aqui no Brasil, né? Sim Mas eu acho Que o cinema É a primeira A primeira produção dela, né? Então Ela não é tão conhecida Lá fora Como cineasta Enfim Eu também Eu também Compartilho Da sua Tristeza De ver O Vida Invisível Não ter sido indicado Ao Oscar Foi uma pena Muito grande Porque é um filme lindo, né? Lindo Lindo o filme Ganhou vários festivais Ficou aquela coisa De Ah, Bacurau Deveria ser Não Os dois são incríveis Sim Os dois são incríveis Então cada um Cada um Na sua categoria Cada um No seu jeitinho De fazer filme Mas Bacurau agora Está tendo a oportunidade Quem sabe A gente vê Bacurau No Oscar Babenco Tem um nome forte Mas não é tão conhecido Do brasileiro Eu acho que O brasileiro Também não É tão acostumado Com o cinema nacional Também Não tem essa questão E ainda mais documentário E ainda mais documentário Que tem um preconceito enorme Tem gente que fala Que documentário não é filme Documentário não é cinema Não, eu quero também Deixar bem claro Aqui que pela forma Que eu comecei a expor A respeito do documentário Às vezes parece que a obra É ruim Não, e não é ruim Isso não faz da obra ruim Muito pelo contrário A obra é ótima A fotografia é incrível As informações que estão ali Nossa Tem muita informação Tem muito conteúdo É um documentário Muito rico E com qualidade Qualidade de imagem De interpretação De tudo Que está sendo oferecido ali Só que eu penso assim Por quê? E o porquê Agora Babenco Documentário Está nessa Está com Todo esse Sabe Com todo esse Destaque E não só Babenco Porque tem esse lance Do Babenco Correr como documentário Também tem Os burburinhos Das categorias Com o Bacurau Também Talvez possa estar correndo E também tem o nosso curta Que também se acontecer Vai ser inédito O curta é muito fofo Muito fofo É Umbrella Muito fofo esse curta A gente está tentando conversar Com a diretora Com o casal É um casal É o marido e a mulher Que dirigiram esse curta Que é muito fofo Muito bonito Vamos tentar ver Se a gente consegue Entrevistá-los Mas cara Seria incrível Seria incrível Três produções nacionais No Oscar Seria algo Incrível Já pensou Se as três Ganhassem? Nossa Imagina Eu acho que Babenco Pode até ser Indicado Para a categoria De documentário Também O pessoal está falando De O pessoal está falando De filme Estrangeiro Filme internacional Mas Babenco também Foi Ovacionado Por algumas listas De documentários Quem sabe Ele entra também Nessa categoria Vamos torcer É muito complicado A campanha de marketing Nos Estados Unidos Você tem que ter grana Sim Muita grana Muita influência Também saber Onde você se posicionar Ali E você vê O Parasita Que soube Investir bastante dinheiro Investir nos lugares certos E conquistou tudo Foi o filme Conquistou o melhor filme Poxa Vindo com Uma coisa Totalmente Surreal Um filme Sul-coreano Conquistar esse filme Eu não vou Falar muito De Parasita Porque se a gente Conversar de Parasita Aqui Aí o vídeo Acaba o vídeo A audiência Baixa A audiência baixa O Paulo gostou Mas um ponto Voltando a Babenco Rodrigo Um ponto positivo Do documentário E a Academia Gosta muito disso É que é uma homenagem Ao cinema Não fala só A respeito Da vida De Hector Babenco Mas também Fala a respeito Do amor dele Pelo cinema E a Academia Gosta muito disso Com certeza O nome dele É também Caminhou Teve um caminho Bacana No Oscar O próprio Hector Babenco Teve indicações Com Beijo da Mulher Aranha Enfim Uma obra Que eu gosto Do Hector Babenco Que eu gosto muito É o meu amigo Hindu Não sei se você assistiu Não, não vi Eu acho Eu acho Uma obra-prima Pra mim Acho incrível Incrível, incrível, incrível Nossa, já assisti Umas três, quatro vezes Já Acho muito bom E aí, Arthur Tá na torcida também Pelo filme brasileiro No Oscar Você nem liga muito no Oscar Não, com certeza A gente tá aí Sempre Com as anteninhas Pra cima Mas sim Na torcida Sempre Imagina Próximo ano A gente recebendo três Levado três premissões Pra casa Já pensou? Ah, eu sou daqueles Que se emocionam Viu? Eu sou daqueles Legal Nossa, eu vou Eu sei que eu vou chorar Se ganhar Eu vou chorar Assim Não vou Ai, a gente não tem Sei lá Acho que Acho que pra mim também Que isso Sei lá Amo cinema Sou formado em cinema Meu país Levando um Oscar A gente precisa disso Já passou do tempo Nossa, já passou Já passou Isso tinha que ter acontecido Lá em Central do Brasil Né, Rodrigo? Acho que já demorou muito Já Já demorou É Ainda mais com o Oscar De melhor atriz Se bem que a Fernanda Montilio Concorria com grandes atrizes Ela mesmo disse que Que não daria o Oscar pra ela Humildemente Grandiosa como ela é Mas a gente tem aquele rancinho Da Gwyneth Paltrow Vencendo aquele Oscar, né? É que na verdade Eu não tenho o ranço Nem da Gwyneth Eu tenho o ranço Da academia, né? Que não É, então É, sim Exatamente Vamos colocar Os pingos nos isos Exatamente Ela é excelente atriz Mas Mas Né? Ah, Gwyneth Paltrow É uma excelente atriz Mas na minha opinião Acho que irrelevante Na vida dela A pessoa Achei que eu fui apaixonado mesmo Viu? Porque Tirando isso Pra mim Porque ela fez Nada mais aconteceu Na minha vida Pior Pior Nada Nada Não, achei que você foi apaixonado também Ele foi meio Astuto ali, né? De Da campanha dele ali, né? Porque não é um filme É um filme bonito Mas Honestamente Tem filmes que você acha assim Nossa Como assim, né? Tá sendo indicado A tantos Oscars Tá Aquele Crash, né? Que concorreu ao Oscar Crash no Limite Você não gosta? Não, é um filme pra mim que Ok Meu Deus Eu amo Você ama o Crash? Eu amo Eu amo Crash Eu amo Crash no Limite Mas vamos lá Acho que é um filme também Que funcionava muito na sua época, né? Acho que Talvez hoje Não funcione Mais Tanto Sabe? Não vou Acho que as pessoas Não estão tão emocionadas Assim Mas pra se emocionar Com um filme como Crash Bom Voltando aqui ao cinema brasileiro Bom A gente teve Alguns Alguns filmes A Academia liberou Uma lista, né? Dos filmes que foram inscritos E é bem legal Pra gente ver o nível Que tava, né? Lógico que Qualquer produtor Podia ir lá E escrever o seu filme Tanto que Tinha alguns filmes que Minha Mãe é uma Peça Por exemplo Jamais seria indicado, né? Por mais que ele tenha Sido Um recorde de beleterias Três milhões de pessoas Mas Jamais seria indicado Pra representar o Brasil Com todo respeito A comédia Pastelão Do Paulo Gustavo Mas nós tivemos Produções muito interessantes Lá Que foram indicadas Foram Inscritas E uma delas Também vocês assistiram E eu não E eu fiquei com muita inveja De vocês terem assistido Esse filme E eu não Que é Pacarrete Que é com esse filme Com a grandíssima atriz Marcela Catacho E aí? Pacarrete é tão incrível Tão fofo assim Tão divertido E emocionante Eita Eu acho Desculpa É apaixonante É apaixonante Você tem que assistir Pra você Também se apaixonar E perceber Que Todo mundo tem sonhos E Você precisa correr atrás Disso pra realizar E não é a sua idade Que vai te barrar Não são as pessoas Não é a cidade Onde você vive Assim Se você quer E se você sonha Você vai atrás Entendeu? E eu acho que Pacarrete Ele não devia chamar Pacarrete Ele devia chamar Presente de Natal Entendeu? Porque é um filme Que é um presente Assim Ele é um Ele é um álbum De fotografia Sabe aquele filme Que você assiste E você se apaixona Por cada cenário Por cada interpretação Por cada foto Que você Por cada fotografia Que você vê ali É muito bem É casadinho Amarradinho É muito E é bonito É de É de bom gosto Embora o filme Se passe em um lugar Muito pequeno Sede Muito pequeno O diretor Que é o Alan Deberton Acho que é assim Pronuncio o nome dele É Ele deixou bem claro No filme dele Que não é porque Você é uma pessoa humilde Que você mora Às vezes num lugar Sabe? Que as pessoas São mais humildes Que o lugar Que o lugar seja menor Que você não possa sonhar Que você não possa Assim Correr pra ter acesso Às coisas Você entendeu? Não Se você quer Você pega E você vai Entendeu? E é isso Que a pacarrete Interpretada por Marcella Cartacho Faz Ela vai atrás Dos sonhos dela Que ela É uma mulher Tipo assim Já de meia idade E ela sonha Em viver de arte Ela sonha Em ser bailarina Entendeu? E assim Só que ela vive Numa cidade Numa época Que isso não é bem visto Que a sociedade Tipo Não acha a ideia legal E ela Mostra Que o sonho dela Tem que acontecer Porque ela quer que aconteça Então É um presente de Natal Pra mim É um presente de Natal Esse filme É lindo Durante o filme Você se identifica Muitas vezes Com o personagem Em qualquer idade Que você tiver Você vai se ver Com alguma expectativa Frustrada Ou com algum sonho Ainda pra realizar Uma coisa Que eu acho Também legal Em obras Vai como Tacarrete Como também M8 Que a gente vai falar Daqui a pouco Três Verões Alice Júnior Tudo isso que aconteceu Em 2020 O que eu acho legal Dessas obras Que aconteceram Nessa época De pandemia Não sei se você Teve essa impressão Rodrigo Atores Atrizes Que a gente não via Há muito tempo Eles surgiram De novo Então Eu não sei De que forma Que essa pandemia Trouxe essas pessoas Trouxe essas pessoas De novo pra gente Pra mostrar o trabalho Delas Eu acho incrível Continuir E continue vindo Entendeu Mas acho que De uma certa forma Por exemplo Marcela Cartacho Fazia muito tempo Que ela não fazia nada Não é verdade E quando vem Vem esse Bum Sabe Vem esse Assim A Zezé Mota No M8 Tipo assim Há quanto tempo A Zezé Mota Não fazia nada Entendeu E quando vem Bum Também Então Acho que teve Acho que o povo Teve tempo Né De pessoas relevantes Como esses atores E atrizes Pra colocar nas suas obras Eu acho isso incrível Marcela Cartacho Pra quem não tá Lembrando Ou pra quem não sabe Ela foi vencedora Do Urso de Prata Como melhor atriz Lá na década de 80 Com A Hora da Estrela Né Não é Qualquer atriz Não Que a gente tá falando Não Sem obra Né E A Hora da Estrela Foi dirigida Pela Suzana Maró Só um adendo aqui A Suzana Maró Que infelizmente Faleceu no ano passado Né Nesse ano de 2020 Infelizmente O cinema perdeu Uma grande cineasta Que é a Suzana Maró E temos aí A Marcela Cartacho Finalmente ganhando Um destaque Que ela merece Né Uma posição ali E pra que as pessoas Também conheçam O trabalho dela Que ela tem uma história Muito grande Por trás Uma outra Um outro ator também Que nunca foi merecido Nunca teve destaque Foi o Antônio Pitanga Que ele Ele Protagoniza o Casa de Antiguidades Você assistiu? Eu não consigo assistir ainda Ele vai ser Ele vai ser lançado Dia 15 de abril Nos cinemas Eu não sei se Se eles vão lançar Se eles vão antecipar Essa data Mas a informação É que 15 de abril Ele será lançado Nos cinemas Tá um pouco distante Eu acho que eles estão Demorando muito Pra lançar Casa de Antiguidades Porque é um filme Que já passou Em vários festivais Já foi muito comentado Mas Né Não vou nos funcionar Eu não assisti Casa de Antiguidade Mas eu quero Muito assistir O que eu vi De trailer O que eu vi De trailer E o que eu li Nossa Tá bem interessante Tá muito bem feito Entendeu? E o Antônio Pitanga Tem uma história Uma história longa Com o cinema Sim Mas é impressionante Que ele nunca conseguiu Um protagonista É uma coisa assim É o primeiro protagonista dele Sabe? Depois de 30, 40 anos De cinema Quer dizer É um absurdo Mas Conseguiu E Vamos assistir Casa de Antiguidades Um filme que Até quando teve Os burburinhos iniciais De Casa De Casa de Antiguidades Eu Eu pensei Comigo mesmo Nossa Eu acho que vai ser Casa de Antiguidades Que vai ser Que vai ser indicada Ao Oscar Eu achava Que fosse esse filme Entendeu? Tudo também Por causa dessa Dessas Sombras Que circulam Quem dirigiu Por ser Pelo protagonista Que é Essas sombras Que a Globo Tem Sabe? Sabe? Eu pensei Talvez seja ele Mas não foi Não foi Não foi Não foi É o Caso Ele foi O festival de Cannes Não aconteceu Foi cancelado Mas eles anunciaram Uma lista dos filmes E o Caso de Antiguidades Estava nessa lista Sim Eu fui Um brasileiro Que estava Na lista Do festival de Cannes Neste ano Quer dizer Mas Vamos torcer Para o Babenco Outro filme Também Que Só para comentar Que é o Cetânia Um filme Também Que foi dirigido Pelo Geraldo Sarno Que também Estava na lista E estavam Como um dos favoritos Ao Oscar Mas por conta Do peso Do nome De Geraldo Sarno Que é um Um cineasta importante No meio Do documentário Fez Viramundo Que é um documentário Premiado De 65 Mas Cetânia Também teve Uma série De complicações Para ser lançado Ele foi lançado De uma forma Bem Pequena Em cinemas Da Capitais São Paulo Teve dois ou três Cinemas Que lançaram o filme Durante O finalzinho De 2019 Perdão De 2020 A gente 2020 foi tão horrível Que a gente já está até Esquecendo Vamos excluir 2020 O que me interessa Eu não assisti Cetânia também Ainda não tive oportunidade Mas o que me interessa Muito no filme É que ele é vendido Como algo diferente De tudo que você já viu No cinema brasileiro Ele é vendido Com essa premissa Que vai ser diferente De tudo que você já assistiu Então acho que já vale a pena Quando tiver fácil O acesso Para chegar nele Acho que vale a pena Todo mundo ir atrás Vamos esperar o lançamento Nas plataformas Plataformas digitais Outro que foi Que estava também No Buburinho Que é A Febre Porque tem uma temática De indígenas Foi filmado na Amazônia O protagonista É um índio Eu esqueci o nome Da tribo dele Mas é incrível Toda essa Essa história Que a Febre Tem por trás E é um filme Também que foi premiado Festival de Toronto Festival lá na Suíça Festival de Brasília Foi premiado Foi dirigido Pela Maya Darin E é um outro filme Também que a gente Destaca aqui Que é A Febre Que deve também Ser lançado Aliás ele já está Ele não foi lançado Ele já está Nos streams Aí está Nas plataformas Digitais Aí para a galera Poder comprar Eu não assisti Eu vou dar uma pesquisada E Três Verões A Sandra Kogut Três Verões Também estava Como favorito Várias listas Também colocavam Três Verões Como possível indicado Do Oscar O que vocês acharam De Três Verões Você assistiu Três Verões? Eu não consegui assistir Estou com muita raiva De vocês Olha Assistiram tudo Então É um filmão É um filmão Mais uma vez Palmas Para Regina Palmas Para Regina Para a diretora Para a Sandra Kogut Que é ótima Entendeu Ela é incrível 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 E Três Verões Para quem não está Tão situado No filme Conta a história De um casal Que é o Otávio Miller E a Gisele Frois Que interpretam Que é o Edgar e a Marta É um casal Família tradicional Brasileira Entendeu Com dinheiro Tem dinheiro E eles costumam Dar várias festas Sabe Na sua casa E eles têm Uma governanta Caseira Doméstica Eu não sei Explicar realmente Qual que seria A função dela Ela faz tudo Dentro daquela casa Ela é O coração daquela casa É No filme ela fala Que ela é a governanta Ela fala que ela é a governanta Mas ela é a alma Daquela casa Ela é tudo Naquela casa E é interessante A diferença Com o personagem dela No Que Horas Ela Volta Porque a gente falou Ah não É mais uma empregada Que ela está fazendo Não Não sabe Não 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 Amada Amada Ela é Ela é A mulher Entendeu Sabe Quando as coisas Começam a acontecer No filme Aquela mulher Ela vira Mano Ela vira um bicho Uma Empresárias Uma grandeza Sabe ela mata um leão por dia e ela tá ali, firme e forte e o personagem dela é uma explosão de sentimentos tô muito diferente do personagem dela no que horas ela volta porque você pega o personagem do que horas ela volta tem as problemáticas que o filme mostra pra gente mas é como que eu posso usar a palavra eu não posso falar que o problema é um problema comum mas assim é muito normal, por exemplo, pessoas migrarem do nordeste pra cidades grandes, pra tentarem viver a vida não sei o que é um retrato verdadeiro brasileiro assim como os meus pais fizeram sim minha mãe também agora por exemplo nos três verões é aquela mulher forte, machucada sabe e que não desistiu você entendeu? a cada cena ela te pega a cada cena a Regina Cazé ela fala ela ela põe pra fora algum sentimento alguma coisa dela que te cala a boca sabe tipo assim você fala assim meu Deus como que essa mulher tá em pé ainda eu não conseguiria no lugar dela eu não teria essa força e é o papel dela é uma mulher muito machucada vou dar um spoiler aqui uma parte do filme que eu me identifiquei muito é que quando chegam pra ela e falam assim eu no seu lugar eu teria desistido e ela chega e ela fala assim não, mas eu penso em desistir todo dia porque eu não posso é porque que é quando ela conta o porquê que ela não gosta de uma data aí do ano que eu não vou falar o que é que essa cena é tipo peito é o ápice do filme mas ela fala assim eu tenho eu sinto vontade de desistir todos os dias só que eu não posso eu não posso desistir porque ela ela se finca que ela é uma mulher só entendeu? ela depende dela mesmo e essa acho que é a diferença é o contrato dela com a outra empregada que ela interpretou no que horas ela volta e tá aí mais um filme brasileiro que tem tudo pra sabe? tem tudo pra concorrer a um Oscar mas não foi é, não foi infelizmente mas por minha parte ele seria um grande indicado ele traz um final muito realista não vai não vai cair ouro do céu e todo mundo vai ficar rico e feliz não é um final real muitas pessoas passam por isso diariamente e você tem que continuar vivendo sua vida é uma história realista que acontece que acontece em todos os anos no nosso país em uma determinada época do ano só que assim a gente tá tão alvoroçado com sabe com a nossa vida que a gente acaba não dando essa importância a esse tipo de notícias nos nossos jornais só que a situação que essa notícia é colocada ali no filme não tem como você não ver não tem como você não parar pra ouvir aquilo e é onde você se desmonta né é onde o filme ele trata bastante dessa questão né de você ter que batalhar pelo seu futuro pela sua vida e o filme cada personagem nos problemas que aparecem pra eles ali cada um resolve de uma forma assim desde o patrão até o o mais simples ali dentro daquela casa e o filme também mostra que nem tudo que você vê é o que é o filme deixa isso bem explícito que nem tudo que você olha nem tudo que você olha é o que você tá achando que é entendeu e às vezes é bem diferente e o filme volta nesse assunto várias vezes pra bem dizer o filme inteiro é incrível mas vamos lá né senão a gente não para três verões três indicações três vezes eleita melhor atriz a Regina Cazé é o número cabalístico aí do filme melhor atriz no festival de Rio do Rio melhor atriz no festival de Málaga na Espanha melhor atriz no festival lá da Turquia não meu amigo se você tá ainda com dúvida se vai ou não assistir o filme Três Verões assista porque tem prêmios e que preconceito é esse né Rodrigo que as pessoas tem com comediante né as pessoas que nos fazem rir entendeu gente fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar e o povo tem esse preconceito achando que comediante não sabe fazer outra coisa a não ser comédia por favor gente comecem pela Regina Cazé então vamos ver as obras que ela tá envolvida e vocês vão ver que realmente comediante funciona pra muita coisa porque quando ela te fizer chorar ela vai te fazer chorar muito bem aliás daqui a pouco a gente vai falar de um outro comediante também que me fez chorar mas espera aí que a gente já vai falar sobre ele já já mas então só pra encerrar essa lista de indicados de indicados não de inscritos né que tentaram a vaga no Oscar que pena né que você vê o nível de qualidade dos filmes né são filmes incríveis e pra quem tava na comissão lá da Academia Brasileira de Cinema teve dificuldade com certeza pra escolher um nome né um título mas o M8 o M8 também estava na lista esse é um filme que eu tenho um carinho especial porque primeiro que é dirigido por um tal batiano um conterrâneo meu o Jefferson D que é incrível que fez entrevista o ele né entrevistei e tá o link em algum lugar aqui pra você clicar e assistir mas assista depois desse vídeo né pra conferir aí esse bate-papo com o Jefferson a gente falou de muita coisa bacana nossa a aula que ele deu pra mim sobre preconceito sobre racismo e o filme também dá essa aula né o filme são tapas que a gente merece de vez em quando pra acordar pra realidade eu acho que é um filme que deixa muito explícita essa construção de valores né qual que é qual que é o seu valor a partir do momento que você pisa seu pé no chão sabe assim que você se vê como pessoa qual que é seu valor ali acho que é um filme que foca muito nisso entendeu e as interpretações incríveis incríveis e tem esse destaque também de alguns personagens ali que são pequenos tem papéis pequenos mas são de uma extrema importância pra história você falou dessa Zé Mota que tá incrível também personagem aparece pouquinho em tela mas no que aparece Lázaro Ramos são os segundos que aparece em tela mas caraca a cena do Lázaro Ramos faz toda a diferença pro filme toda a diferença porque se não existisse aquela cena final do Lázaro Ramos o filme teria um contexto totalmente diferente aí o Tom Graça também que tá no destaque também enfim elenco o Jefferson falou que é um elenco estrelar que ele conseguiu ele juntaria esse elenco em vários filmes ele conseguiu juntar num filme só ele ficou maravilhado imagina palmas pra ele palmas pra ele ainda tá bom o vídeo vai ser esse vídeo a gente vai com certeza a galera que tá assistindo esse vídeo já vai estar assistindo em 2021 a gente tá gravando aí em 2020 faltam algumas horinhas pra gente virar esse calendário mas você que tá assistindo esse vídeo já tá assistindo nesse ano novo de 2020 olha esse feliz ano novo pra todos nós mas o filme M8 ele ficou durante esse finalzinho de ano nos cinemas e agora já vai ser lançado nas plataformas virtuais aí então a data se tiver uma data até eu finalizar a edição eu coloco aqui no GC mas se não fique atento aí na na internet aí pra saber qual é a data de lançamento que vai ser lançado eu acho que se eu não me engano eles estão eles estão negociando uma plataforma não sei se Prime Video Netflix vamos aguardar aí pra ver se ele lança tomara 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 é um filme que todo mundo precisa assistir é um filme necessário né é um filme que todo mundo tem que assistir e é um filme que quebra muito o paradigma né sabe essa questão tipo assim eu tenho acesso às coisas eu não tenho entendeu a pessoa que mora na periferia se ela tem esse mesmo tipo de informação da pessoa que mora numa região central entendeu como que são essas vivências né acho que o filme também aborda sabe o filme é um filme necessário gente é um filme é um filme que na minha opinião é um filme que mostra por exemplo aquela pessoa que mora num lugar numa periferia bem afastada por exemplo e sonha em ser médico vamos pegar o gancho do filme mesmo ela sonha em ser médico e ela vai e consegue o filme mostra que não é só conseguir que depois que você consegue que você consegue tá ali que você já matou aquele leão que é tá ali vai ter os outros leões que você vai matar cada dia na sua vida pra você tá ali é correndo atrás do seu sonho entendeu é um filme que deixa sabe pegar uma caneta marca texto tipo assim é é bem destacados os valores de cada um no filme entendeu e é o que a gente vive na nossa sociedade então por isso que eu acho que é um filme necessário e todo mundo tem que assistir tem esse gancho de você continuar investindo e trabalhando em cima das coisas que você quer todo santo dia nesses filmes que a gente tá falando agora né os três verões Alice Júnior que a gente vai falar também e a questão né que assim que no filme também mostra a diferença o que é você ser um médico branco eu quero você ser um médico negro entendeu assim ah não mas médico é médico em qualquer lugar não 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 assim depende da situação de cada um o buraco é bem mais embaixo e o filme mostra tudo isso todas as questões é uma aula é uma aula é importante assistir pra que a gente consiga entender também até aonde a gente consegue ajudar o próximo com pequenos atos do nosso dia a dia como o Rodrigo mesmo havia dito tipo assim o diretor o Jefferson J ele não deu uma aula só na entrevista com o Rodrigo ele deu uma aula no filme também porque o filme dele é uma aula necessária sim vamos torcer pra que ele traga mais obras tão importantes e coesas nos assuntos onde ele quer chegar não mas eu acho que M8 quando a morte sacou a vida colocou ele num patamar cinematográfico bem legal eu acho que colocou pra sociedade a que esse diretor veio e eu acho isso incrível e que venham mais e que venham mais e que venham mais com certeza deixa eu só destacar também a Mariana Nunes ela tem um papel da mãe ali mas ela tem uma cena que meu Deus tem uma cena no filme que você fica assim caraca né e ela cala a boca de todo mundo eu fiquei sem saber o que falar daquela cena sabe aquela cena eu demorei pra ter opinião sabe pra ter a minha opinião eu olhei assim tipo assim eu só aceitei eu só aceitei que foi o que a cena me passou você também ficou quieto é incrível o elenco tá incrível por mais que eu eu gosto também os atores são bons tem o o Juan Paiva que é que vem da Malhação vem de novelas já algumas novelas interessantes da Globo ele tem um papel ele não é tão né enfim ele não é tão assim performático como ator mas ele tem um carisma que que entrega uma simpatia né traz uma simpatia interessante por mais que por mais que não seja um nível alto de atuação mas os personagens ali são carismáticos né eu acho que os personagens foram muito bem escolhidos até os menores papéis tudo ali teve um porquê e foi tudo bem encaixadinho muito bem M8 quando a morte socorre a vida é um filmão o título já é impactante já vocês assistiram filmes de terror ou de suspense brasileiro?